Na última quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, foi realizado mais um dia de campanha de vacinação contra a Covid-19 no PSF-1 do centro, com aplicações de primeira e segunda dose para crianças, adolescentes, adultos e idosos, dose de reforço para adolescentes, adultos e idosos, além da aplicação de segundo reforço para pessoas com idade acima de 40 anos. Neste dia, foram imunizadas o total de 90 pessoas. Vale lembrar à população que a vacinação está acontecendo na rotina. Procure sua unidade de saúde e proteja-se.